Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz revela que as crianças brasileiras estão mais altas e mais obesas. Os resultados indicam que o Brasil, assim como os demais países em todo o mundo, está longe de atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de deter o aumento da prevalência da obesidade até 2030. O estudo foi conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz e traz dois aspectos importantes no desenvolvimento infantil. O primeiro é relacionado à estatura, que entre 2001 e 2014 aumentou em um centímetro e está diretamente ligado ao cenário nutricional no país das crianças e adolescentes. Antigamente o quadro de desnutrição era maior no Brasil, Então o fato de existir menos desnutrição hoje faz com que as crianças desenvolvam-se melhor quando nascem. Isso influencia na altura do estudo. Então ele pegou várias crianças e um centímetro, se for analisando ao longo do tempo, é muita coisa. O segundo gancho da pesquisa é a obesidade infantil, que tem crescido nos últimos anos. Houve alta de 0,5% nos meninos e passou de 3,6% para 3,9% entre as meninas. A alimentação mudou, a correria dos pais mudou, a criança brinca no celular, ela não brinca correndo na rua. Então ela gasta menos, ela se alimenta mal, o acesso ao industrializado foi maior, porque é mais barato do que se compra. O pai está trabalhando muito, então a criança que se alimenta às vezes por conta própria. Então tudo isso influencia para esse aumento dessa pandemia que é a obesidade. Outro levantamento realizado pela Federação Mundial da Obesidade mostra que até 2035, aqui no Brasil, pelo menos 50% das crianças e dos adolescentes devem enfrentar um cenário de sobrepeso. Ou seja, entre a população de 5 a 19 anos de idade. O que traz preocupação para os especialistas são os riscos que a obesidade infantil pode ocasionar, tanto na infância como já na fase adulta. O risco para as crianças que adquirem obesidade é o quê? Dor nas articulações, doenças nas articulações, doenças nos ossos, pode provocar até o câncer, né? E crianças obesas também vão ser futuramente adultos obesos. Por isso, a recomendação é a união entre educação alimentar e a prática de atividade física. Isto não só para quem apresenta sobrepeso, mas para todas as crianças e adolescentes, para que cresçam em um bom desenvolvimento nutricional. Uma criança que está na rua brincando, ela está agachando energia, está se divertindo, está praticando um esporte e ela dentro de casa, num jogo eletrônico, por exemplo, ela vai estar paradinha, estática, sem fazer nada. Então, ela vai consumir o alimento, vai ter, por mais que o alimento tenha aquele nutriente que vai fazer com que ela desenvolva o corpo, mas pelo fato de ela estar parada sem estar agachando energia, aquilo vai se acumulando no corpo, né? E vai virando gordura e ela vai engordando com isso. Obrigado.